Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o preenchimento facial. O preenchimento é um procedimento realizado no consultório, um procedimento considerado minimamente invasivo. E ele tem uma indicação para aquelas queixas de mensagens negativas que às vezes o nosso rosto passa e a gente não quer que ele passe. Hoje a gente tem diversos tipos de preenchedores, mas o mais importante que a gente tem é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um preenchedor que tem uma boa biocompatibilidade, é um preenchedor que consegue ser eliminado, o nosso organismo consegue eliminá-lo, porém, pelo processo chamado cross-link que ele passa, ele tem uma durabilidade maior, ele consegue ficar aí de um a dois anos, às vezes até um pouco mais no organismo, para ser eliminado. Então ele tem essa durabilidade mais ou menos, muito diferente de uma paciente para outra. Antigamente a gente indicava o preenchimento para queixas bem específicas como sulcos, o bigode chinês, a ruba do ventríloco, a área dos olhos e também contorno labial. Hoje em dia a gente encara um pouco diferente, porque a gente pensa no preenchedor como mais um reestruturador facial, para combater as perdas ósseas e dos coxinhos gordurosos que sustentam a face. Então a pessoa que está com a face mais caidinha, com uma certa flacidez, ela vai ter esses locais preenchidos e aí você tem uma melhora da mensagem que esse rosto vai passar. O preenchimento é um procedimento que deve ser feito com muita responsabilidade. O aplicador deve ter um bom conhecimento da anatomia da face, ele deve ter uma boa capacidade de manejar possíveis complicações. Então ele tem que ter uma curva de aprendizado já que permita que ele saiba evitar os problemas e mesmo assim, se tiver algum problema, saber lidar com eles. Então é um procedimento bem seguro, porém ele deve ser feito com muita responsabilidade. Então eu gostaria de agradecer muito, Maíta, e um bom programa para vocês. Obrigada pela participação, doutor Luiz Fernando.